Pra quem quiser aprender mais sobre o PES 2020, o meu treinamento tá com desconto exclusivo de mais de 50%. O treinamento conta com a participação do Gui Fera e do Alan Leal. Os 10 primeiros inscritos no treinamento vão tá ganhando essa promoção aí de mais de 50%, então corre lá que são apenas 10 vagas. O link pra iniciar o treinamento tá na descrição do vídeo. Salve, salve, craques! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é o Rodrigão e hoje, galera, eu trago pra vocês aqui algumas informações bem da hora aí sobre a DLC 4.0, que já tá batendo na porta aí do PES 2020. Pra quem não sabe, a DLC vai chegar no próximo dia 13, ou seja, aí na quinta-feira, logo às 6 horas da manhã, praticamente, que é quando termina a atualização semanal. Beleza, craques? Rapaziada, não esqueçam de fortalecer no like esse vídeo aqui, tá trazendo muitas informações aí pra vocês, algumas delas aí em primeira mão, acabaram de ser confirmadas aí, e a notícia aí que dá nome ao vídeo também, bem bacana. que eu tô trazendo pra vocês aqui no vídeo. Beleza? Então, fortalece no like e bora lá, rapaziada. Dando início, então, às informações da DLC 4.0, a primeira notícia aqui do vídeo, é a notícia que dá nome ao vídeo, é que agora a gente vai ter aí uma alteração na classificação dos jogadores Legends, dos jogadores lendas aí do PES 2020. Eu já pedi isso várias vezes aqui no canal, já comentei sobre isso aí também com os inscritos. A classificação semanal dos jogadores Legends, no MyClub, elas vinham com a classificação semanal C, e isso atrapalhava muito na hora de usar os jogadores lendas aí no PES. E agora, eles com a classificação B, como vocês podem ver, né, a partir da DLC 4.0, vai ser feita essa atualização, eles vão vir com a classificação B. Então, vai ser muito melhor jogar com os jogadores lendas aí no MyClub. Isso é uma coisa que a classificação C deles, permanente, atrapalhava muito o rendimento dos jogadores nas setas deles, né. Eu já trouxe um vídeo falando sobre as setas, agora a gente vai ter classificação B. Vai ser muito melhor jogar com os jogadores lendas aí no MyClub, beleza? Outra coisa também, o Felipe Lã, ex-lateral direito do Bayern de Munique, pode estar pintando aí no PES. Isso aqui é um rumor, tá, galera? Não é garantido a volta do Felipe Lã. A volta não, a chegada do Felipe Lã aí ao PES, tá? Então, isso aqui não é nada garantido, mas esse rumor tá bem forte. O Bayern é um time licenciado do PES, então sim, tem aí chance do Felipe Lã tá pintando no jogo. Eu curtia muito jogar com o Lã, né? Eu acho que muitos de vocês aí também gostavam de jogar, principalmente no PES 2013 aí, que o Bayern era um time muito forte. Beleza, rapaziada? Esse vídeo aqui tá recheado de informações, e agora vamos falar sobre os times da Série A e Série B do Brasileirão. Foi confirmado aí pelo Sampaio Correia, através do Twitter deles, a participação do time, ou a presença aí do time no PES 2020. Então, o que já era previsto aí, a gente vai ter a atualização da Série A e Série B. Os times que subiram pra Série A vão estar na Série A, e os times que caíram pra Série B, por exemplo, como o Cruzeiro, que é um time gigante do futebol brasileiro, caiu pra Série B, vai estar na Série B. Os times que caíram da Série B para a Série C, infelizmente, não vão estar mais no jogo. Provavelmente, a não ser que eles estejam aí nos times livres, mas... No resto do mundo, desculpa, mas acho pouco provável. Galera, agora falando aqui sobre as novas faces, novas chuteiras e luvas do jogo, tá? As luvas de goleiros aí, essas... Esse conteúdo aí, extra-campo, digamos assim, né? É um conteúdo que tá em campo, sim, a face de jogadores, as chuteiras também, mas, eu digo, sem ser jogabilidade, tá? Então, provavelmente, a gente vai ter aí adição de várias novas faces, como, por exemplo, do Ibrahimovic, que vocês já estão sabendo. Há também uma grande expectativa da comunidade aí que seja adicionada a face do Haaland, jogador do Borussia Dortmund, que no PES, ele é agente livre, né? No MyClub dá pra usar ele, provavelmente ele vai estar pintando como destaque aí. Muita gente vai atrás dele também. E é possível jogar com ele aí na Master Liga, porque tem como buscar ele aí nos jogadores agentes livres, beleza? Rapaziada, as faces, a gente não tem nenhuma confirmação de qual face vai vir, a não ser a do Ibra, que já foi confirmada aí, tá? Então, vamos aguardar. Sempre vêm várias faces novas aí nas DLCs. E acredito que nessa daqui não vai ser diferente. Espero que eles não decepcionem no Campeonato Brasileiro, porque a janela de transferências movimentou muitas transferências aí no mercado brasileiro, como, por exemplo, Diego Souza, que foi pro Grêmio, Thiago Neves, que foi pro Grêmio, Luan foi pro Corinthians. A gente tem vários jogadores aí no Inter, a chegada aí do Musto, o Volante, e em vários outros times aí, por exemplo, no Flamengo, a gente tem o Pedro, que foi recentemente contratado, o Michael, que era do Goiás. Então, caras, a gente tem muita movimentação no mercado brasileiro aí. O Ronda pelo Botafogo e etc, tá? Então, galera, vamos esperar aí o que vai estar pintando nessa nova DLC aí na semana que vem. Uma coisa bem bacana também, que gera uma expectativa grande aí na galera, é o upgrade dos jogadores. A mudança de overall que vão ter dos jogadores, que vão estar acontecendo aí, e nas posições também. Tudo que eu tô trazendo aqui pra vocês são rumores, são previsões nessas alterações. Como, por exemplo, o Fernandinho, que vem jogando como zagueiro no Manchester City, provavelmente vai ter essa posição modificada dentro do jogo de volante para zagueiro. E isso vai acontecer com vários outros jogadores também, tá? Eu não tenho nenhuma confirmação aqui agora, pra passar pra vocês são apenas rumores, como vocês podem estar vendo aí no vídeo. Outra coisa também é o upgrade dos overais. Vários jogadores que são bola prata vão virar bola ouro, e vão ter a mudança de overall nos modos online e na master aí, pra quem atualizar, também, galera. Então, por exemplo, o time do Liverpool, que os jogadores estão muito bem na temporada, vai haver alguma modificação de overall aí. E o Haaland, por exemplo, que é um jogador sensação aí do momento, vai ter um upgrade no overall dele também. Então, fiquem atentos a isso daí. O Haaland vai aumentar o over. Nada mais justo, né? O cara vem jogando muita bola. E vão ter outros jogadores com o overall mais alto também. Mas vamos aguardar pra saber realmente, galera, o que vai mudar. E eu não vou trazer nenhuma confirmação pra vocês aqui, porque ainda são apenas rumores. Todos os vídeos que estão circulando na internet aí, são rumores da atualização. Beleza, craques? Espero que esse vídeo aqui tenha sido bem informativo pra vocês. Lembrando que a gente não vai ter a adição de nenhum novo estádio na DLC 4.0, mas eu acho que na próxima DLC, na 5.0, que vai estar chegando a DLC da Eurocopa aí no PES, com certeza a gente vai ter novos estádios, mais fáceis ainda, sendo adicionadas ao jogo. Beleza? Comentem aqui embaixo qual a expectativa de vocês pra DLC. Não sabemos nada de atualização na gameplay, mas acredito que nada vai ser modificado. Digo, pelo menos, nenhuma mudança significativa. A gente pode ter apenas mudanças sutis aí na gameplay do jogo. Beleza, craques? Muito obrigado de coração pra quem assistiu até o final, deixou aquele like, que fortalece demais o nosso canal, vocês sabem muito bem disso. Não esqueça também de participar do sorteio que tá rolando lá no meu Instagram, de um gift card no valor de R$200,00, e uma camisa do PES 2020. O link pra vocês participarem desse sorteio tá aqui na descrição do vídeo, é só chegar lá, me seguir no Instagram, curtir a publicação e marcar 3 amigos, que vocês já vão estar participando dessa promo, pra ganhar esse gift card de R$200,00 e a camisa do PES 2020. Não esqueçam de compartilhar esse vídeo com os amigos de vocês, se vocês gostaram dele. Beleza, craques? Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Um grande abraço pra vocês e valeu! Legendas por TIAGO ANDERSON